Você está no campo, no meio do nada, quando acontece. Ao olhar para o céu, percebe que ele assumiu uma tonalidade amarela sinistra. De repente, um pensamento aterrorizante surge em sua mente. Você não leu em algum lugar que isso significa um tornado se aproximando? Espere, pare de correr, vamos descobrir se é verdade. Existem muitas razões pelas quais o céu pode ficar desse tom, como tempestades de poeira, pólen, fumaça na atmosfera, e não significa necessariamente que um tornado está a caminho e que é preciso procurar abrigo. Na verdade, qualquer tipo de nuvem de tempestade pode fazer com que lá em cima pareça estranhamente amarelado. As nuvens espalham a luz azul de onda curta vinda do Sol e, de nossa perspectiva, na Terra, o céu pode parecer amarelo. Portanto, não há razão para conectá-lo com um furacão ou tornado que se aproxima. Na pior das hipóteses, é preciso se preparar para uma tempestade normal. Lembre-se de que, embora isso pareça assustador e não natural, não significa o fim do mundo. Basta conferir os boletins meteorológicos locais para descobrir o motivo desse fenômeno. Se encontrar uma notícia sobre tempestades de areia, pólen ou incêndios florestais, ou se os meteorologistas estiverem alertando para tempestades, você saberá o que está acontecendo. Outra sabedoria comum na região central dos Estados Unidos e, em outras áreas propensas a tornados, afirma que, quando você vê o céu ficar verde durante uma tempestade, precisa reunir família e amigos e correr para o porão. É sinal de um tornado a caminho. Mas, do ponto de vista da ciência, há poucas evidências para provar essa crença. Ao mesmo tempo, essa tonalidade pode significar fortes tempestades. Nos últimos 15 anos, um grupo de cientistas examinou tempestades verdes, anotando suas observações. Eles confirmam que esse fenômeno geralmente anda de mãos dadas com o clima severo, mas não notaram nenhuma conexão direta com granizo ou tornados. Outra questão é, o céu verde é real ou apenas uma hipnotizante ilusão de ótica causada pela luz refletida do solo que volta para cima? Bem, os especialistas ainda não chegaram a nenhuma conclusão, mas a maioria deles aponta para a água líquida que o ar contém. Essas partículas de umidade são tão pequenas que podem dobrar a luz e fazer com que o observador a perceba de uma maneira diferente. Essas gotículas absorvem a luz vermelha, o que faz com que a que é espalhada pareça azul. E em determinados momentos, por exemplo, durante o pôr do sol, ela pode parecer esverdeada. Houve outros casos de cores bizarras do céu em muitos países ao redor do globo. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Por exemplo, este fato ocorreu no Japão em 12 de outubro de 2019. O fenômeno de um céu roxo brilhante, conhecido como de dispersão, acabou sendo um sinal de uma terrível tempestade. Foi seguido pelo tufão Hagibis, cuja velocidade atingiu quase 160 km por hora em seu centro. Em 7 de maio de 2022, o céu ficou vermelho sangue na área de Zhu Shan, na China. Parecia realmente assustador e deixou muitas pessoas em pânico. Mas o Instituto de Meteorologia Local explicou que não havia nada de sinistro naquilo. O evento provavelmente foi causado pela refração e dispersão da luz vinda dos navios no porto. Além das nuvens, você pode ver muitos outros fenômenos lá em cima. O nome científico é fotometeoros, onde foto significa luz e meteoro refere-se literalmente a qualquer coisa no céu. Esses espetáculos visuais surgem quando a luz do Sol ou da Lua interage com algo na atmosfera do nosso planeta. Na maioria das vezes, é a água em uma de suas formas. Aposto que você conhece pelo menos dois desses fotos meteoros, um arco-íris comum e um lunar. Um arco-íris normal se origina quando a luz do Sol passa por gotículas de água, como chuva ou neblina. Quanto ao lunar, é muito mais fraco e suas cores são mais suaves ou inexistentes. Outro fenômeno que pode surgir é um halo ao redor do Sol ou da Lua. Geralmente é um anel branco brilhante em nossa estrela ou em nosso satélite natural, no centro. Às vezes, você pode ver uma franja vermelha no interior ou, mais raramente, um anel violeta na parte externa da auréola. Há-los aparecem quando a luz solar ou lunar é refratada ou refletida por cristais de gelo flutuando alto na atmosfera. Os halos solares são mais proeminentes que os lunares devido à diferença na intensidade da luz. Se você já viu uma ou várias faixas estreitas e de cores mais fracas próximas à borda violeta de um arco-íris, elas são supranumerárias. Quanto menores forem as gotículas de água no ar, mais largas e menos saturadas essas bandas se tornam. Pontos brilhantes que aparecem em um ou mesmo em ambos os lados da nossa estrela são chamados de Sol-Fantasma ou Parélio. Esse fenômeno ocorre quando os cristais de gelo refratam a luz solar. As próprias manchas podem parecer brilhantes ou ter alguma cor, azul por fora e vermelho por dentro. Se você encontrar um pequeno anel em forma de arco-íris envolvendo sua sombra, isso é chamado de glória. Que só pode ser vista diretamente em oposição ao Sol. Esse evento é observado com mais frequência por alpinistas que veem glórias lançadas nas nuvens abaixo de seus pontos de vista. Elas também podem envolver a sombra dos aviões lançados nas nuvens sobre as quais eles voam. Agora vamos falar sobre auroras. Este espetáculo impressionante também é chamado de Aurora Boreal quando ocorre no Hemisfério Norte e Austral no Hemisfério Sul. E acontece na atmosfera superior da Terra, causado por ventos solares em movimento rápido que atingem a bolha magnética do planeta, conhecida como Magnetosfera. As auroras podem assumir diferentes formas, desde arcos e cortinas luminosas, até manchas e faixas. Você só pode ver uma super lua que se parece com uma enorme bola brilhante no céu noturno três ou quatro vezes por ano. É 13% maior e 30% mais brilhante que a cheia normal. E só pode ser observada quando a lua atinge seu perigeu. É o mais próximo que ela chega da Terra, em sua órbita elíptica. Gigante e alaranjada, uma lua da colheita surge no céu próximo ao início do outono. Nos tempos anteriores à eletricidade, os agricultores dependiam dessa luz para as colheitas até tarde da noite. E observe! Que vista de tirar o fôlego! Essas nuvens são chamadas de iridescentes e se formam no topo das que são do tipo cúmulos, semelhantes a algodão após tempestades. As cúmulos são de baixo nível e pairam a uma altura não superior a 1.800 metros. Quando o vapor de água nelas se condensa, as gotículas de água agem como prismas, formando capas multicoloridas. Os arcos brancos são quase dessa cor, com azul claro por dentro e vermelho fraco por fora. Você tem maiores chances de ver um deles sobre a água quando o ar quente entra em contato com a água muito mais fria. Esse fenômeno também ocorre quando o sol está forte e a névoa é fina o suficiente para a luz passar. Já viu enormes discos redondos no céu? Muito provavelmente eram nuvens lenticulares, que geralmente se formam em lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas. Quando o vento forte esbarra em alguma barreira, isso cria uma onda de ar, que parece que envolve o obstáculo. E quanto mais alta a barreira, mais frio fica o ar que sobe. Em algum momento, a umidade se transforma em gotas de água que dão origem a essas nuvens incomuns. As lenticulares podem parecer ondas, uma pizza ou até mesmo uma pilha de panquecas. Agora, esse próximo fenômeno meio que me apavora. Bolas de raios são pequenas esferas flutuantes de luz. Elas podem ser cor de laranja, amarelas ou até vermelhas. Às vezes, descem do céu. Em outros casos, aparecem do nada, pairando vários metros acima do solo. Não emitem calor e produzem muito pouco som. Bolas de raios podem ricochetear em objetos. Se encontram algo elétrico, como uma TV, geralmente desaparecem com um pop silencioso, deixando para trás o cheiro de enxofre. Mas também são capazes de iniciar incêndios ou explodir. Os cientistas acreditam que esse fenômeno pode estar relacionado a tempestades, mas ainda não há provas sólidas. Música Música Legenda Adriana Zanotto